Olá, galera! Aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, sou o professor do Bio Explica, e olha que interessante! O ratinho da sua casa, ou da sua casa, ele só precisa de 5ml de água por dia. Só 5ml já é o suficiente pra ele sobreviver. Enquanto que o rato, o canguru, ele não precisa de nada de água. Sabe por quê? Ele consegue extrair de alguns vegetais óleo e comer dentro de algumas sementes também esse óleo. Dentro do corpo dele, esse óleo é oxidado, e nessa oxidação se transforma em água. Então já basta liberar um pouquinho de água, que já é o suficiente pro dia a dia dele. Então o rato, o canguru, ele consegue se adaptar em regiões extremas. Quando a gente fala de água, óleo, a gente lembra de uma matéria muito interessante, muito importante pro vestibular, que é chamada de bioquímica, ou composição química da célula. Muitos alunos têm dificuldade, e essa é a nossa aula de hoje, fica de olho. Pra iniciar o nosso estudo de bioquímica, eu vou pedir primeiramente uma coisa pra vocês. Que vocês anotem tudo o que eu colocar no quadro. Galera, esquema, ele é muito importante pra você assimilar o conteúdo, e pra você ter depois pra revisar. Muitos alunos meus, isso eu falo em todo o começo, de todo o assunto que eu vou trabalhar, seja citologia, seja bioquímica, seja genética, seja ecologia, você tem que fazer resumos no teu caderno. O tradicional, ele funciona muito. Tem gente que fala, Kennedy, eu só trabalho com tecnologia, eu só trabalho com PowerPoint. A gente vai ter tecnologia? Vai. Lá no meu site, lá no bioexplica.com.br, eu trabalho também com tecnologia, eu trabalho com quadros em 3D, figuras em 3D, porém, eu não dispenso esse quadro. Sabe por quê? Eu consigo dessa forma, colocar tudo bonitinho pra vocês, de uma maneira simples, você entender. Não adianta eu estar falando aqui, estar aparecendo uma porrada de coisa só pra vocês, e vocês não estão entendendo, não estão assimilando. Vocês sabiam que muitas vezes, a aula que você está assistindo hoje, daqui a um mês, dois meses, você está esquecendo. Agora, se você copiar, olhar pro resumo, lembrar do que eu estou falando, você nunca mais vai esquecer. Então, siga essa metodologia que eu estou colocando pra vocês, anotando, fazendo o resumo, pega o seu caderno, pega a videoaula, assista a videoaula, pare quando você precisar, anote, anote e faça o resumo. Tudo bem? Então, bora começar a aula de bioquímica. Pra gente começar a aula de bioquímica, ou composição química da célula, a gente tem que entender algumas coisas básicas, que é o que o Tio QQ vai explicar pra vocês. Primeiro, existem compostos que a gente chama de inorgânicos, e compostos orgânicos. A primeira coisa que você tem que entender, qual é a diferença de inorgânico pra orgânico? Ah, Kennedy, mas isso é lá da química. Mas o nome é bioquímica, a gente tem que entender um pouquinho de química. Tem gente que pensa que pra ser orgânico, basta ter carbono. Kennedy, eu tenho carbono, e eu sou orgânico. Errado. Sabe por quê? O gás carbônico, que é o CO2, ele tem carbono, mas ele é uma substância inorgânica. Teve muita gente que errou uma questão lá no Enem, que falava lá que o gás carbônico é a substância, é o carbono inorgânico que a planta utiliza. Ah, tá errado. Aí marcou como errado. Galera, o gás carbônico, ele é inorgânico. Então, Kennedy, o que é uma substância orgânica de verdade? Uma substância orgânica é aquela que, anota aí, é aquela que tem carbono e hidrogênio. Então é importante. Eu não quero que apareça nada aqui na tela. Eu quero que você pegue seu papel, se você não pegou, trave esse vídeo, para esse vídeo aqui, e pegue seu papel e anote, tá? Carbono e hidrogênio. Então, para ser uma substância orgânica, eu tenho que ter carbono e hidrogênio. Para a gente, na bioquímica, quem é que vai ser interessante? Águas e sais minerais. Águas e sais minerais vão ser substâncias inorgânicas. Quem são as substâncias orgânicas, compostos orgânicos que nós vamos estudar? São eles. Carboidratos, hoje chamados também de glicídios, glicídios, lipídios, tá? Lipídios, proteínas, a gente vai estudar, vitaminas, e os ácidos nucleicos. Lembrando que os ácidos nucleicos, quem são? DNA e RNA. Então, DNA e RNA são os ácidos nucleicos. Então, não esquece, água, sais minerais, gás carbônico é inorgânico. Uma substância orgânica, que eu posso dar como exemplo, que cai muito em prova, é a glicose. fórmula geral da glicose tem que estar no teu sangue, circulando, C6H12O6. A gente vai ter uma aula de carboidrato, tá? Então, isso aqui é um composto um pouquinho mais bem estruturado, tem carbono e tem hidrogênio, e a gente chama de composto orgânico. Tudo bem? Outra coisinha que eu queria mostrar pra vocês. Lá na citologia, a gente fala de célula animal, e a gente fala também de célula vegetal. Aqui na bioquímica, o que vai importar pra mim, são os componentes que eu posso encontrar pra nossa alimentação, e dentro da célula também. Galera, quem é a substância em maior quantidade, dentro da célula animal, e dentro da célula vegetal? É a água. A água é o componente mais abundante. Agora, a água é inorgânica. E se perguntarem em prova pra vocês quem é a substância orgânica, orgânica, a água não entra, em maior quantidade, aí já muda de uma pra outra. Anota aí, na célula animal, a substância orgânica em maior quantidade, sabe quem é? Proteína. Primeiro vem a água, depois a proteína. Só que a proteína é a primeira orgânica. Quem é a substância orgânica em maior quantidade na célula vegetal? Anota aí, é o carboidrato, então já muda. Então deixa eu ver se eu entendi. Primeiro lugar, na animal, água e depois vem proteína. Primeiro lugar, na célula vegetal, água e depois vem o carboidrato, que é uma substância orgânica. Então eu espero que você não esqueça mais isso. Agora fica ligado que nessa aula a gente vai começar falando sobre água. Próxima aula, fica de olho, que a gente vai falar de ságio minerais. Bora começar do básico, ensinar bem didaticamente, mostrando bonitinho pra vocês. Olha, a água. Primeiro, não me mata de vergonha. Qual é a fórmula da água? É qual? H2O. Deixa eu entender isso, Kennedy. A água tem dois hidrogênios e um oxigênio. Se a gente fosse calcular o NOX, aí eu não sei o que é NOX. Aí lá, o teu professor de química vai te ensinar com calma. Mas se eu fosse calcular o NOX da água, eu iria dizer até que ela não tem polaridade, mas a água tem polaridade. Na verdade, o correto é dizer que a água, ela possui uma polaridade parcialmente ou ela é parcialmente polar. É o mais correto quimicamente pra falar em prova, no real, tá? Porém, eu digo que a água, ela é negativa no oxigênio, ou parcialmente negativa no oxigênio, e parcialmente positiva no hidrogênio. Ou seja, a água é uma substância, se vier em prova, é uma substância polar. É uma substância polar. Toda substância que é amiga da água também vai ser chamada de polar. E a substância que não é amiga da água vai ser chamada, lembra da biologia? Toda vez que eu quero dizer não pra alguma coisa, negação pra alguma coisa, o que eu faço? Coloco o A na frente. Então uma substância como o lipídio, ele é apolar, ele não é amigo da água. Anota aí, a substância que é amigo da água, como o sal, eu jogo sal, consegue dissolver na água, ela pode ser chamada de hidrofílica. Hidro, com H, tá? Hidro, porque vem de água, filo, porque vem de amigo, é o amiguinho da água. Enquanto que o hidrofóbico, fobia, aversão, não gosto, hidrofóbico, é no caso o lipídio, é o cara que é apolar, tem aversão à água. Outra coisa muito importante pra sua prova quando a gente estuda a bioquímica, cada molequinha de água, olha aqui, cada molequinha de água, ela pode se unir com quatro outras molequinhas de água. então uma molequinha de água, mostrar aqui pra vocês, esqueci de dar uma pintadinha aqui, mas consegue se unir. Lembrando que o oxigênio de uma molequinha vai se unir com o hidrogênio da outra. Por quê, galera? Porque sempre o negativo vai se unir com o positivo, os opostos se atraem. Então uma molécula de água se liga com quatro moléculas de água. Ele vai te perguntar, como é o nome dessa ligação? É uma ligação, anota aí, o nome dessa ligação entre moléculas é chamado de ligação intermolecular, inter, intermolecular. Também chamada de ligação de hidrogênio, é o novo nome. Antigamente chamado de ponte de hidrogênio. Ah, Kennedy, eu só ouvi falar de ponte de hidrogênio, não tem problema. Se vier em prova ponte de hidrogênio, marque ponte de hidrogênio. Mas é um novo nome, é ligação de hidrogênio. Bora pras propriedades da água. Antes de entrar nas propriedades, olha outra coisinha, só por curiosidade. A água aqui, ela forma um ângulo de 104,5 graus. Não vai influenciar nada na minha vida é isso, mas só por curiosidade. Deixa de graça. Olha, propriedade da água. Olha, eu gosto das propriedades da água. A água, meus amores, é interessante. A água, ela é tão bem formada aqui, ela é tão bem arrumada, que a gente diz que ela tem uma adesão entre as moléculas, então elas são bem aderidas, e ela tem uma coesão. a Kennedy já não sei o que é coesão. Lá na redação, você tem que escrever a redação de uma maneira coesa, tem que fazer sentido. Então a água, ela tem um sentido, então ela tem uma adesão, uma estrutura que a gente chama até de tetraédrica, como tetraédrica irregular. Mas ela tem uma adesão e coesão. Com isso, essa forma tão linda na água, forma sabe o quê? Uma tensão superficial. Agora Kennedy, me explica com calma o que é a tensão superficial da água. Não sei se vocês já perceberam, mas a água, quando ela está parada, é como se ela tivesse uma película em cima dela. Sabe o que você pode fazer na sua casa? Pega uma vasilha, enche com água, pega talco e joga aos pouquinhos o talco. Ah, eu vou ficar gastando talco assim. Tá, mas se você quiser fazer, joga um pouquinho lá, você vai ver que o talco, ele vai cair sobre a água com calma e não vai afundar. 15 de março deveria afundar? Depende. Se o talco ficou em cima, é porque caiu em cima da película da água. A tensão superficial. Geralmente diz, em prova, que essa tensão ela é alta. Tá? Quem nunca viu um inseto ele andando sobre a água? Quando eu era menor, eu ficava olhando os insetos andando sobre a água, eu ficava olhando, eu ficava lá, já com aquele ar de biólogo, eu pegava o meu dedo e furava a água. Quando eu furava a água, o inseto mergulhava. Credo, Kennedy, que maldade. Mas eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu tava na verdade quebrando as pontes de hidrogênio, quebrando as ligações da água e por isso que o inseto ele afundava. Ah, eu não acredito muito nisso. Galera, a gota de orvalho, a gota de orvalho ela é formada? Por que a água não toda hora se espalha? Por que a água às vezes forma gota? É por causa da tensão que tá em volta. Quem nunca pegou uma pedra, jogou na água e quicou na água. Por que não afundou direto? Porque existe a tensão superficial. Mas sabe qual é o melhor exemplo do teu dia a dia ou melhor? É quando você era menor, estava aprendendo a nadar, estava lá na piscina, vamos dizer, piscina, qualquer local que você vai tomar banho, mas você, geralmente piscina, a gente vai aprender a nadar lá, tá cheia de boia lá, aí você quer pular a primeira vez, quer dizer que é o cara que quer pular, aí pede pra sua mãe olhar pra você, mãe, olha pra mim, aí essa mãe olha, vai meu filho, vai, aí você pula na água, só que o que acontece, você pula de barriga, pá, chega que você cai de barriga, sabe aquela, que a barriga fica vermelhona, aí você fica, mãe, eu caí no concreto, mãe, eu caí no concreto, o que que aconteceu, galera? Já aconteceu comigo isso, tá, porque a barriga, na verdade, do tórax aqui do meu peito até a barriga toda vermelha, o que foi que aconteceu? Você caiu muito rápido na água, então você acabou não furando a tensão superficial e a tua barriga, ela ficou toda vermelha, pra te mostrar que existe, um cara quando vai pular, fazer aqueles saltos lá, aquelas manobras pra pular na água, quem trabalha em olimpíada, tem alguém lá embaixo que tem que mexer a água, pra o impacto não ser tão grande, ele tem que saber cair, ele tem que furar a água, isso é o que a gente chama de tensão superficial da água, olha outra coisinha, a água, ela tem a capacidade também, ela sobe em tubos mais finos, se eu pegar em casa, pegar uma vasilha, pegar tubos diferentes, um tubo mais grosso, e um tubo mais fininho, em quem a água, ela vai subir mais, sabe em quem ela vai subir? No tubo mais fino, a gente chama isso de capilaridade, agora Kennedy, me diz a explicação pra isso, qual é a explicação, sabe por quê? Cada molequinha de água, não se gruda com quatro outras molequinhas, logo, quando você aperta, tá fino, ai, eu tô apertado, ela puxa as outras moléculas pra cima, dessa forma, a água, ela sobe, isso é importante, principalmente numa planta, que ela precisa de água, então ela tira água lá na raiz, tem que subir lá na casa do caramba, sabe por que tem que subir? Porque ela precisa de água, logo, o tubo tem que ser fininho, capilaridade, outra propriedade da água, solvente universal, ah, meu professor de química, falou, que a água, ela não é solvente, porque ela não dissolve muitas substâncias, mas quando a gente fala de solvente universal na biologia, a gente tá falando pro nosso corpo, meus amores, a gente tá falando pra dentro do nosso corpo, então, olha, dentro do nosso corpo, a maioria das substâncias, elas estão, estão dissolvidas em água, então a água é considerada, é o solvente universal, grande exemplo do vestibular, é o sal de cozinha, bora, bora lembrar qual é a fórmula do sal de cozinha, é quem? N-A-C-L, é quem? O cloreto de sódio, cloreto de sódio, porque a água consegue dissolver ele, sabe por que galera? O cloreto de sódio, quando ele se dissocia, dissocia, ele tem carga, então ele é polar, se ele é polar, ele é amigo da água, lembrando que o sódio, ele é positivo, sódio N-A, e o cloro, é negativo, então o que vai acontecer? As moléculas de água vão circular o sódio, e vão circular o cloro também, é claro que, chuta pra mim, quem é que vai circular o positivo? Vai ser a parte da água, do hidrogênio ou do oxigênio? Do oxigênio, que é negativo, traduzindo, positivo com negativo, negativo com positivo, então a água pode ser considerada, o solvente universal. Bora continuar vendo algumas propriedades sobre a água? Propriedade número 4, a água participa de reações químicas, com toda a calma do mundo, a gente vai estudar na bioquímica, lá nos compostos orgânicos, eu vou te mostrar que toda vez, que uma substância, ela se une com outra substância, outra substância, ela libera água, tá? Toda vez que a gente vai produzir alguma coisa, anota aí, é chamado de síntese, então toda vez que você escutar o termo síntese, é igual a produção, aqui eu já escutei uma vez, o termo síntese de proteínas, produção de proteína, síntese de lipídio, produção de lipídio, mas toda vez que você sintetiza alguma coisa, você libera água, quer um exemplo? Olha, aqui eu tenho uma molécula de glicose, a glicose, essa não é a fórmula molecular, mas essa forma aqui real da glicose, eu vou juntar com outra molécula de glicose, olha como acontece a síntese, a união, a produção delas, olha, tá vendo essa hidroxila bem aqui? Eu vou pegar ela, de modo simplificado, esse OH, e eu vou juntar com o hidrogênio da outra molécula de glicose, pessoal, quando eu junto isso aqui, o que eu estou formando aqui? Uma molequinha, que tem dois hidrogênios e um oxigênio, H2O, quem é? É água, então aqui vai ser liberado o H2O, eu vou liberar água aqui, como é o nome desse processo? Eu estou grudando, e eu estou liberando água, o nome desse processo que vai ser formado é, síntese por desidratação, síntese por desidratação, muita gente chama também de condensação, condensação, galera, não sei se vocês perceberam, eu vou ter que tirar esses dois hidrogênios e esse oxigênio, só sobrou um oxigênio, por isso que formou uma ligação aqui, juntando uma glicose com outra glicose, eu formo uma molécula, que a gente vai estudar melhor futuramente, chamada de maltose, então a maltose é formada por duas glicoses que se uniram, por síntese e por desidratação, que é onde eu quero fazer o inverso, eu quero pegar essa molécula aqui, que tem duas, e eu quero quebrar ela, se para unir eu perdi água, eu perdi, para quebrar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar água, ao jogar água, vai ser quebrado, claro que vai ter a enzima também, que vai ajudar a quebrar, a gente vai estudar futuramente, uma estrutura que quebra, mas Kennedy, eu quero quebrar pela água, o nome é hidrólise, toda vez, anota aí, que você escutar o termo lise na biologia, lise quer dizer quebra, lise é quebra, então é a quebra pela água, hidrólise é o contrário, eu vou sintetizar, libero água, síntese por desidratação, eu vou jogar uma substância, eu vou quebrar pela água, é a hidrólise, tudo bem? Quinto item, calor específico elevado, não sei se vocês já estudaram isso na física, a Kennedy, o que é o calor específico? Calor específico é a dificuldade que uma substância, ela tem de aumentar de temperatura, tem substância que tem mais dificuldade, tem substância que tem menos dificuldade, não entendi, posso dar um exemplo? Vamos imaginar que agora, nesse momento, eu estou pegando num pedaço de ferro, e eu estou numa bacia com água, e os dois eu vou esquentar, vou pegar um fogo, eu vou esquentar na mesma temperatura, e me responde aí, quem eu vou sentir quente mais rápido? Quem? Na água ou no ferro? No ferro, você vai soltar logo a sua mão, bora ver o contrário? Vou pegar de novo no ferro, não gostou, e eu vou pegar na água, e o que eu vou fazer agora? Eu vou agora deixar frio, vou colocar o ar condicionado no máximo, quem eu vou sentir frio mais rápido? No ferro também, muitas vezes até, em sala de aula, ou em local frio, você pegou naquela estrutura metálica, e sentiu frio, sabe por quê? O ferro, ele tem facilidade de mudar de temperatura, então eu digo que o ferro tem calor específico baixo, a água, a água, em vez de facilidade que o ferro tem, tem dificuldade, para você mudar a temperatura da água, ou para mais ou para menos, você tem que fornecer muita energia, então calor específico elevado, o que isso vai ajudar no meu corpo? Vou dar um exemplo, a tua temperatura interna, a tua temperatura é constante, nós somos seres homeotérmicos, é constante, e é 36,5, quando você compromete a temperatura interna, a Kennedy está muito quente aqui, se está muito quente, a tua temperatura, ela pode variar, o que é que o teu corpo faz com isso? Libera a água, sabe por que ele libera a água? Para tentar, não só hidratar a tua pele, mas ele libera a água, porque a água, ela tem dificuldade de passar, ou seja, o ambiente que está quente, tem que bater na água, e a água tem dificuldade de mudar de temperatura, ou seja, é para manter a temperatura corporal da gente, sempre constante, agora galera, cuidado com uma coisa, se eu chego aqui correndo, aqui no local, eu chego correndo aqui na nossa sala de aula, e eu chego aqui todo, todo encharcado de água, pizza, debaixo aqui do meu sovaco, qual é o termo que o pessoal usa por aí? Ah, o Kennedy está transpirando muito, errado, anota aí, transpiração, é passagem de água, postagem de vapor, transpiração, é passagem de água, postagem de vapor, passagem de água, postagem líquido, aqui se aparecer água, o nome disso se chama sudorese, Ah, vou dizer então que eu estou sudorando muito? Não, você está suando, suando, a planta pode fazer isso também? Pode, a planta ela pode transpirar, o que é transpiração? Passagem de água, postagem de vapor, no caso da planta, quando passa para líquido, a gente não chama de sudorese, a planta suando, olha aquela planta suando, não existe, para a planta é chamado, anota aí, passagem de postagem líquido, sudação, ou gutação, sudação, ou gutação, tudo bem? Então você já está safo na água, a não ser que tinha tanta coisa, tem? Outra coisa, a água participa da fotossíntese, existe uma fotossíntese clássica, feita por planta e alga, não é a fotossíntese feita por bactéria, a gente vai ter aula de fotossíntese, mas essa é a clássica, que ainda eu aprendi que a fotossíntese, eu tenho, o que a planta pega? Gás carbônico, água, na presença de luz, quem é que absorve a luz? Clorofila, e ela vai produzir o próprio alimento, o que é que ela produz? Glicose, olha a fórmula da glicose, C6H12O6, libera oxigênio, e libera água, agora Kennedy, olha uma coisa que eu achei estranho nessa fórmula, o meu professor, quando ele me ensinou, ele só me ensinou água aqui, não me ensinou água aqui, outra coisa, não precisa tu mostrar água duas vezes, sabe por quê? Porque 12 daqui com 6 daqui, meu professor de química, basta cortar 6 daqui, com 12 daqui fica 6 desse lado, eu aprendi isso na química, só que meus amores, você acaba decorando isso, a fórmula simplificada da água, aí você decora, aí cai uma questão no vestibular, como eu já vi no vestibular, que ele perguntou assim, olha, a água, ela participa na fotossíntese, no reagente, e no produto, e uma galera errou, sabe por quê errou? Porque decorou que a água só está no reagente, então o tio quequê está te ensinando o sério, tudo bem? Outra coisa, outra coisa, a água, ela por sinal, que vai dar origem, sabe quem? Ao oxigênio molecular que nós respiramos, então a água, ela é vida, porque a água, tem gente que pensa que o oxigênio pode vir do gás, do oxigênio do gás carbônico, não, a água que libera o oxigênio que nós respiramos, tudo bem? Outra função da água, a última função, não aguento mais, Kennedy, são os fatores, a água, ela pode mudar com a idade, me responde aí, quem tem mais água? Um recém-nascido de um mês, ou uma pessoa de 100 anos? É claro que é o recém-nascido, a água, ela vai diminuindo com a idade, você sabia que lá no teu encéfalo, você tem o hipotálamo, e o hipotálamo, ele controla a sua sede, quando a gente é mais jovem, a gente sente mais sede, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo, porque são liberadas algumas substâncias para a gente ter sede, o teu avô, ele não sente tanta sede, sabia disso? Sabe qual é o melhor presente que você dá para o seu avô? Um copo com água, o avô, mandou com sede, mas o avô, beba essa água, é, mas por quê? É, aí você não vai saber explicar, é porque o que a gente pediu, tá? Aí você dá para ele, faça isso, o tio que quer pediu, mas na verdade, é porque a gente vai perdendo a sede, outra coisa, pode variar de espécie para espécie, galera, quem é que tem mais água? É uma água viva ou a gente? É claro que é água viva, então, vai variar de espécie para espécie, outra coisa, metabolismo, quanto mais um órgão seu está atuando, está tendo atividade, aí eu não sei o que é metabolismo, metabolismo são as reações químicas que acontecem no nosso corpo, se acontece muita reação química, você libera muita água, então quanto mais reação química tem, mais hidratado é um órgão, chuta para mim quem tem mais água, o teu cérebro ou o teu pé? Aqui eu ando muito, galera, mesmo que você esteja dormindo, e ande o dia todo, bora comparar você dormindo com uma pessoa que anda o dia todo, o cérebro ganha ainda, porque o cérebro está em atividade quando a gente está dormindo, tá? Mesmo assim, você tem muita água, então quanto maior a atividade, maior a quantidade de água naquele determinado órgão, não esquece disso. Outra coisa muito importante também, para você anotar aí no seu papel, no seu resumo, é que a água é encontrada em maior quantidade no meio intracelular, o que é intracelular? É dentro da célula, então se perguntar em prova, é no meio extra ou intracelular? Intracelular. Posso falar uma curiosidade? Olha, tem alguns animais como o camelo que eles conseguem perder até 40% de água no corpo dele e não acontecer nada, se a gente perder mais de 20% de água a gente morre, por que o camelo consegue fazer isso? Sabe por quê? Por causa da corcova dele. Agora vem a pergunta, o que tem na corcova dele? Ah, Kennedy, eu acho que está cheio de água. Quer dizer que se você for encontrar um camelo, basta você furar o camelo, colocar um canudinho e pegar a água que tem lá? Claro que não. O que tem na corcova dele é gordura. Lembra lá do rato canguru que eu falei no começo da aula? Na verdade, o que o camelo faz? Ele consegue ficar um tempão sem comer e sem beber água. Sabe por quê? Ele queima essa gordura, serve como reserva energética, serve como alimento para ele e também ele oxida essa gordura e libera um pouco de água no corpo dele. Dessa forma, ele consegue ficar um bom tempo sem água. Eu espero ter ajudado nessa videoaula e se você gostou, assista as próximas aulas, assista a aula de sais minerais, as aulas de carboidratos, lipídios, que o tio Kekê sempre vai estar ajudando vocês. Um beijão no coração e até a próxima aula. Se essa videoaula conseguiu tirar um pouquinho das suas dúvidas, então valorize o canal se inscrevendo nele e também curtindo. E siga nas redes sociais. E se você almeja passar no vestibular, detonar na sua escola, então entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.